Dá aquele tapa da sinceridade Pisa-pé, serve pra esse aqui Você quer me dar o pisa-pé? E você vai me dar o pisa-pé? Tomei no cu, rapaz Que bicho mentiroso do caralho, velho Toma aí na boca também, cuzão Os cara ganhou, o cara vai ganhar A vida aqui tem um final E não é feliz Toma aí na boca, boteado seu otário Por isso Toma aí no cu Me levanta, baião Não é pra isso Eu não fiz nada, só apanhei aqui Se você é pico na cara, pô É na cabeça, amiga Não dá não, pô, desse jeito não O caba tá doido Não é pra isso, meu irmão O caba não consegue mais se segurar Apaga esse cara Fala pra mim Quem é esse cara? Deixa ele vir ao meu encontro Deixa ele vir ao meu encontro Ó o caba lá, o caba lá, o caba lá O caba lá, onde, meu irmão? Lá é a pé, grande, é muito Ó o caba lá, o caba lá, o caba lá Olha o baiano Ó o caba lá, o caba lá Eita que EEEEI Olha onde? O Johnny Walker ainda tá procurando AAAAAA O direto de direita Duíssimo Por isso, véi Que caba escroto da desgraça Você vai apanhar ainda Porque você é um merda, véi O Johnny Walker é aquele que levou AAAAAA AAAAAA Puta merda, que pancada Seca Vamos aí também Beijo, asfalto Simbora de novo É revanche É, vamos ganhar dessa vagabunda aqui Da cabeça AAAAAA